Um grave acidente ocorrido na tarde da última quinta-feira, dia 29, no centro de Rolim de Moura, resultou em ferimentos graves para um idoso de 60 anos de idade. O incidente ocorreu por volta da 1 hora da tarde, no cruzamento da Avenida Aracaju com a Avenida Tocantins. O idoso seguia com sua bicicleta elétrica pela Avenida Aracaju, quando foi surpreendido por um motociclista que trabalhava como entregador de delivery. Segundo testemunhas, o motociclista seguia em alta velocidade quando furou a preferencial e acabou colidindo com a vítima. Com o impacto, a bicicleta sofreu danos severos e o idoso foi arremessado ao chão. Após o acidente, o motociclista fugiu do local sem prestar socorro à vítima, deixando o idoso ferido à espera de ajuda. O corpo de bombeiros foi prontamente acionado e prestou os primeiros socorros ao idoso, que foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. Relatos indicam que a vítima sofreu ferimentos consideráveis, mas estava consciente ao ser atendida.